Em termos de criatividade e animação, teve de tudo um pouco na tradicional banda do Vai Quem Quer, que completou 39 anos de desfile pelas ruas de Porto Velho, no sábado, dia 2 de março. E na concentração ficou difícil relatar a criatividade das fantasias. E uma coisa não dá pra negar, o que mais tinha na banda era homem vestido de mulher. E no meio da animação, teve até quem jura que não queria, mas foi levado para a banda. Ela me trouxe, eu vim, não estava com muita vontade não, mas vim. O lobisomem também apareceu pela banda. E no meio da multidão, todo mundo queria tirar fotos com o bonitão. A alegria contagiou crianças, jovens e até a família dos Flintstones. E quem não lembra de uma tradicional figura, que dessa vez, levou o par de chifres para também descer, na banda do Vai Quem Quer. O carnaval realmente é uma festa maravilhosa. E a associação preocupada com o número de associados que vai aumentar na experiência agora, que está realmente fazendo pano. Mas está tudo sob controle. Nós não temos o total, o advogado, o psicólogo, qualquer inventoridade, se a casa aconteceu com os cornos. Quem entende de música, garante que este ano, as marchinhas foram compostas para a banda, para agradar todos os estilos e personalidades. Este ano a banda vem com tudo junto e misturado. Hashtag ela assim, é cantando a favor de todas as classes sociais. Nós não temos preconceito, a banda não tem preconceito. Aqui tem todos os estilos e personalidades. Sempre a banda foi assim, fazendo as suas sátiras, o seu protesto, chamando a atenção para isso, para o cuidado, o cuidado do respeito do ser humano com o ser humano. E foi em meio de toda essa mistura, que estava lá também, até os dominós de outro bloco. O dominó do Mocura é uma tradição aqui de Porto Velho. Então nós estamos trazendo o dominó do Mocura para a banda do Vai Quequer com muita alegria. E mesmo os que ficaram bem longe do som, não perderam a animação. E até a chuva fina e insistente, não incomodou os foliões. Nem mesmo a chuva fina, nem o fato de estar longe do som, impediu os foliões, que queriam mesmo, eram acompanhar a banda do Vai Quem Quer. E lá foram eles festejar. Uma verdadeira multidão, envolvida no sonho e na tradição, da maior banda carnavalesca da região norte. Uma verdadeira multidão, envolvida no sonho e na tradição.